Música Mas vezes sou por posses E outras eu converso Com alguém que não está aqui Eu vivo toda noite A beira decimal Olhando as velhas fotos que eu parti Eu sei Que isso me traz você de volta para mim Se olhar você pela senhora é ilusão Música 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 Música